Por favor, só o grito da solteira Aí mulher, imagina no alencar Eu por baixo, tu por cima É do jeito que tu gosta, mulher Já que ela tá no clima Capricha, capricha, capricha na hora de subir tu agita Capricha, capricha, já que tá no clima Capricha, capricha, capricha na hora de descer tu dica Capricha, sério eu mandei pra ela Amigo Pra vocês Tem um pent inconsciente, ela ficou apaixonada E falou pra todo mundo O Luan só vai te pedir uma coisa, mulher Capricha, capricha, capricha Na hora de subir tua gita Capricha, capricha Já tá no clima? Capricha, capricha Capricha, capricha Na hora de descer tua gica Capricha Sério, eu mandei pra ela Valeu, paizão Eu disse o nome 4 Valeu, paizão Imagina a nola em casa Eu por baixo, tu por cima Fazendo cachorrada É do jeito que tu gosta, mulher Carga o grito da salteira Já que tá no clima? Capricha, capricha Capricha, capricha Na hora de subir tua gita Capricha, capricha Já que tá no clima? Capricha, capricha Capricha, capricha Na hora de descer tua gica Capricha Capricha, capricha, capricha Capricha, capricha Capricha, capricha Capricha, capricha Na hora de descer tua gica Capricha, capricha Já que tá o tsunami 4 Capricha, capricha Na hora de ter certo o Kika Capricha Sério, eu mandei pra ela Quem tá gostando, faz barulho É, viu? É, viu?